Os líderes do golpe de Estado no Níger dizem que vão acusar o presidente de posto, Mohamed Bazoum, por alta traição. Se for considerado culpado, Bazoum pode enfrentar a pena de morte. O anúncio foi feito horas depois da junta dizer que estava aberto ao diálogo com as nações da África Ocidental para resolver a crise. Apesar das divisões internas, a CDAO privilegiando a via do diálogo, deu luz verde a uma intervenção armada contra os militares que tomaram o poder a 26 de julho no Níger, ativando a sua força de prontidão. Mas os especialistas duvidam da viabilidade de uma operação militar de alto risco e difícil de implementar. Desde o golpe militar, a violência jihadista também está a aumentar no Níger.